Fiz um vídeo abrindo essa primeira do TF e essa segunda do TF. E aí, conversei com a galera e tal, e vou abrir a terceira também. São 6.480 Edcores. Caro, bem caro. Se a gente der uma olhada nisso em valores, cara, quanto que é pra comprar esses Edcores hoje, cara? Aqui, pra você comprar 4.000, daria 169 reais, né? Então vamos supor que você vai comprar 6.000, que seria mais o pack de 39, a gente tá falando de 200 reais. Então, é 200 reais em um pack de skin. É muito dinheiro, na minha opinião. Eu vou ser sincero com vocês, esse primeiro aqui vale muito a pena, principalmente se você quer pegar a skin da Akali. Mostrei as skins que vem, tem uma da Akali lá que é linda e cara, entendeu? O segundo eu não gostei, pra mim não valeu a pena. Eu acho que você paga a parada, mas, sinceramente, você pega uma skin de 1.250 na prática ali, e umas croma, uns negócios meio horrorosos, croma não, borda meio horroroso, que não serve pra nada. E vamos ver a de 6.000 na prática aqui. E 200 reais a gente vai gastar aqui agora, ó. Ai, 200 reais em 1, 2, 3 e... Tá. Tá na mão, 200 reais gasto aí. Baú de seleção de skin premium, vou continuar. Vou resgatar aqui o que vem mais. Tá aí. A gente recebe aqui, ó, um... Revela um chroma de skin exato do orb chroma, não sei o que que é, vamos descobrir na prática. Recebe um item pra escolher a seleção contida no baú. Então, um chroma de skin básico, você pode escolher. 200 chaves hackstack. Eu não lembro exatamente o que que faz, mas eu acho que... Cada chave dessa abre lá, eu vou testar. Ah, não vi o resto. Mas a gente vai lá e olha, na prática. Vamos entrar aqui dentro. Tamo aqui com as chaves hackstacks, que talvez valha a pena. Nós vamos olhar o valor delas no meio do vídeo aqui, pode ficar tranquilo. O chroma, que a gente vai clicar aqui e ver como é que é. O baú de seleção de pose em destaque. O baú em moldura de skin lendária, tá? Nós pegamos da última vez também. Não tem nada aqui que... Vale a tanta pena. Não tem as skins... Pra quem quer uma específica, vale a pena. Mas é o mesmo do segundo, tá? Olha lá. Dois iguais. E aqui, o baú de seleção de skin premium. Eu vou pegar... Esse é chroma base, tá? Vamos dar skin premium primeiro e vamos ver o que tem aqui. Bisfortune infero lunar. Tem todas as skins infero lunar, pelo jeito. Trindamed combatente. Gare em reino dos combatentes. Tá. São as... Não sei porque que chama skin premium. Não sei o que que tem tão de premium aqui. As... Ok. Quanto é o guardião lunar. Esse aqui eu nem tinha visto essa skin ainda. Legal. Essa imperatriz lunar é bonita também. Tá. As skins amarelinhas aqui são as lendárias, né? Que a gente já pode ver aqui, ó. E as outras são as... Ó, essa é da Morgana, por exemplo. Ela é lendária aqui, tá vendo? Que tem uma amarelinha ali. Ah, eu cliquei errado. Tem uma amarelinha ali, ó. Tá vendo? A da MF tem. A do Jarvã em roxinha e tal. Então temos as skins lendárias aqui. É a do Trash, Lanterna Dracônica. Graves, Lanterna Dracônica. Também MF. Tá. Parece que as que mais vale a pena são da Morgana. E é bonita, assim, da Morgana. E já pensei que é ela que eu vou pegar. A da Gwen. A Gwen da tesourinha aqui. Não gosto tanto. A da Samira. Essa da Samira é feia comparado com a outra dela, na minha opinião. E a da MF Zone aqui. Essas são as que mais vale a pena. Deixa eu pegar a da Morgana e vamos ver a da Morgana aqui. E vamos ver quanto que ela é na loja, beleza? Aqui, já fui no personagem da Morgana. E essa aqui é a skin. A Morgana... Essa aqui, ó. Evento por tempo limitado. Não sei quanto que era pra pegar essa skin. Se ela era Gatia, se ela não era. Mas ela é que... Então as lendárias são de evento limitado, acredito eu, tá? Vou fazer o mesmo teste na Miss Fortune, que ela tá aqui do lado. Já deixei separado. Miss Fortune e aquela do evento. Cadê ela? Era essa, não era? É. Venda por tempo limitado também. Então são duas com venda por tempo limitado. Essas aí que tem as barreirinhas são elas por tempo limitado. Não sei se era por Gatia, se não era. Mas as outras skins, essas roxas, elas têm os valores mais altos mesmo. Então, sinceramente, por skin, por skin mesmo, não vale a pena, cara. A gente tá falando aqui de... Vou pegar da Morgana, tá? Que eu acho que ela é linda, maravilhosa. Essa skin é muito bonita da Morgana aqui. E também só valeu pra pegar pro evento, né? Então vamos pegar ela aqui. Só que aqui a gente... Pra mim já não valeu. 200 reais nessa skin? Não. Nem ferrando, entendeu? Mas não é só isso, é claro que a gente não ganha só isso. Vamos ver o que mais que a gente ganhou aqui. Vamos testar na prática e ver o valor aqui que a gente ganha. Tá. Em geral, a gente ganha também uma seleção de croma. Com uma da Caitlyn. Escolha uma recompensa para resgatar. Um croma da Caitlyn. Um croma do Urgot. Eu posso escolher qualquer cor, não? Um croma do Galho. Uma Lissandra. Eu não sei se eu posso escolher qualquer cor, pra te falar a verdade. Eu não sei exatamente como é que eu tô fazendo. Ou a Serafine. Hoje a gente pode pegar 66 chaves Hextech. Vamos ver o valor dessas chaves também na prática aqui. E eu peguei isso aqui. Deixa eu abrir um desse aqui, pra ver como é que é. Não sei como é que funciona isso aqui, cara, ainda. Eu preciso ver um vídeo sobre isso. Obtenho um... 990... Ah, porque eu não tenho as skins, né, cara? Eu acho que eu tenho que comprar as skins pra testar. Tá. Eu vou testar e vou ver. Tem que comprar uma skin depois e a gente testa. Então vamos para as chaves, né? Então, 32 chaves Hextech. Vamos lá nas chaves pra ver como é que é. Vamos ver quanto que é essas chaves na prática. Tá aqui, ó. Uma chave Hextech é 15 wide cores, né? Então, de chave, a gente pegou 200, né? A gente já tinha 30 e pegou 200. Então, de chave, se a gente for fazer as contas aqui, a gente pegou... A cada 10, 150, 1.500 wide cores, 3.000 wide cores. É isso? Vamos fazer as contas pra ela ter certeza. Tá. Eu fiz as contas aqui certinho. É isso mesmo. 3.000 wide cores que a gente pegaria em chaves aqui. 3.000 wide cores tá no valor de quanto? Pra gente confirmar. 3.000 wide cores aqui... A gente pegaria por 129. Mais a skin da Morgana. 200. Tá. 200 reais a gente pega em... Tá. A gente meio que tá e aos por e aos até agora. E tem aqueles cromas e aquelas extrazinhos. Sinceramente, pra mim não vale a pena. Vamos abrir aqui as skins, né? Das chaves algumas, pelo menos, pra gente ver como é que é. Tem muito tempo que eu não uso as chaves. Eu usei quando chegou. Nem sei como é que ela tá na prática. Aqui pode vir a skin da Lux. A skin da Gwen, etc, 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 etc. E a gente vai abrir uma aqui de 10. Vamos ver o que vem. Tá. Veio 8 gemas laranja. E um fragmento de skin do mundo curtindo o verão. Vamos ver na prática como é que funciona esses... Esses fragmentos laranjas aqui. Eu tô com 200 e... E a gente já briga naquele evento lá. Que a galera... O Lusca fez um vídeo. Eu fiz um react dele como é que pega skin. Não testei ainda na prática. Mas eu vi gente falando. Não, não vale a pena. Entendeu? Mas 10 chaves, que seriam 150 headcords, eu peguei 8 fragmentos. Na loja, um fragmento vale 10 poeiras. Ou seja, 8 fragmentos, 80 poeiras. Na oficina de fragmentos, a gente vê que tipo assim... Sei lá, vou pegar um skin aqui, ó. Pra mim aprimorar ela, eu preciso de 750 fragmentos. É muita coisa, meu irmão. Se eu pegar do Timo, por exemplo... Esquadrão Ômega aqui, eu preciso de 1000 fragmentos. Pra mim conseguir aprimorar ela. Ou seja, fazer essa skin. É caro, hein, cara? Eu tenho 200 nesse momento. É caro. Cada um deram 8, que daria 80. Então, levando isso em consideração... Vou abrir mais um só pra ver se é 8 mesmo. Deixa eu abrir mais um aqui. Eu sei que é sorte, mas a média é 8 mesmo. A média é 8 mesmo. Então, eu teria que abrir 10 vezes. Esse aqui eu já tinha transformado em 8 fragmentos desse aqui. Eu teria que abrir 10 vezes, mais ou menos... Pra ter 800. 10 vezes desse aqui... Daria 1000 chaves, né, cara? Não. É, 100 chaves, desculpa. Então, a cada 120 chaves, mais ou menos... Eu ganharia 1 skin. Então, aqui você me dá... Eu ganho 1 skin. Na prática aqui. Eu ganharia 1 skin pra me fazer de graça. E alguns gatos aqui, né? Que eu acho que é tudo gatos. Eu vou abrir mais aqui pra gente ver. O que vem. Ah, veio 12 dessa vez, tá vendo? Então, já é um pouco mais interessante. Eu posso ganhar skin completa, acredito eu, aqui também. Deixa eu ver. Veio 12 de novo. Ok, bem interessante. Já ganhei mais 5. Vou abrir mais 1 pra ganhar esse cristal do meio aqui, ó. Que aí eu ganho 200 cristais. Quando eu abro 10. Eu tinha aberto 5 pra ganhar 10 chaves. E agora eu vou abrir 10. E aí tem isso. Cara, na prática... Eu acho que... Se você pensar em custo-benefício... Vale a pena, sacou? Vale a pena porque você vai abrir aqui nos 10. Se você nunca pegou nada, você vai pegar 5, né? Aí depois eu teria que abrir 25 aqui... Pra chegar no ponto. Não consigo abrir, né? Mais 25 eu não consigo abrir aqui. Eu abro mais 18 só. Então já acho que não vale a pena. Acho que vale a pena guardar nesse caso. E quando eu tiver eu abro. Ou quando eu resetar. Não sei se isso aqui reseta. No final você ganharia aqui um fragmento de skin épica pra escolher. É, o bom que aqui você pode fazer a skin que você quer, né? Essa aqui é a vantagem. E tem algumas skins até mais baratas. Ó, esse aqui, por exemplo, o próprio Morec 450. A do Renekton. Então, por exemplo, eu já poderia fazer um skin do Renekton aqui. Cara, na prática, o custo-benefício dá elas por elas e você pode dar sorte, acredito eu. Eu não sei se isso aqui é gacha, se eu dou azar ou não. Existe aqui dentro também a loja de trocas. Que eu posso trocar os fragmentos... Esses aqui, ó. Por coisas aqui dentro. Que eu nunca parei pra... Ver se vale a pena ou não. Teve gente que falou que não vale. Ah, esse aqui já é skin, né? É, esse aqui eu posso pegar a skin, ó. Vai, direto. 1.500. É, cara. Ah, tem aqui a do Ione Red Steel de Prestígio também. Ela é 1.000. É, cara. Eu não sei se tem a chance e aonde olha a chance de pegar as skins. Eu nunca vim pra esse lado porque eu não gosto muito de skin, então não me interessa tanto. Mas, já que eu abri, né? Eu quero descobrir as coisas aqui. 200 baú de spoiler por dia. Limita a zero... Nossa senhora. Ainda tem esse trend de abrir por dia? Que isso, cara. É, aí, olha os drops aqui, achei. Eu posso ter 12, 16, 20 mil. Posso dar sorte de pegar mil. É, é, é um gat aqui mesmo, ó. Posso pegar mil aqui. E eu posso pegar, acho que as skins também, ó. 0,00, 0,00... Nossa, é muito difícil. Ah, eu posso pegar várias, assim. Aqui. Várias, 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 várias. Qualquer uma dessas aqui pode vir com uma chance, ó. 0,00, 0,85. 0,85. Acho que vai ficando mais fácil de vir a skin inteira. Lá pra baixo. Ah, não. Isso aqui é peça. Tem skin inteira? Acho que isso aqui é só peça, cara. Fragmento de skin. Eu não sei se você tem duas peças iguais e aumenta a chance, essas coisas do tipo. Aqui é skin, ó. Aqui é croma? Não. Aqui é skin. Garen, pônica, skin. Skin, skin, skin. E depois é peça, ó. Até aqui é skin, parece. Então tem jeito de vir muita coisa, né, cara? Nos spoilers deles. Pode ser que você dê sorte. Aqui é gacha, gacha, gacha. No custo-benefício, talvez vale mais a pena comprar pelo TF mesmo, essas chaves aí que você ganha. 80 chaves ali pelo chroma base aqui, ó. 66 chaves vai te dar... Já esqueci quantas. A cada 10 chaves é 150, né? É 150 adcores cada 10 chaves. Então 60 vai te dar aí, sei lá quantos, uns... Vixe Maria, vale a pena até trocar isso aqui pro negócio, eu acho. Vai dar uns mil adcores, quase. É quase isso. Eu não sei exatamente se esse chroma vale a pena, porque eu não sei ainda como é que funcionam os chromas. Vou testar, vou aprender lá. Se alguém tiver nos comentários aí, comenta pra gente aprender. Eu faço um vídeo só sobre chromas. E eu tenho duas dessas molduras aqui de boneco que eu nem jogo. Tristeza, hein, cara? Talvez eu vou pegar da Riven aqui. Eu vou deixar aí por enquanto, não vou abrir não. E aí, essa aqui que era a briga, né? Na loja aqui, se a gente pegava... Eu tô pegando, cara. Eu tô confiando no Lusca lá e tô pegando isso aqui, ó. Você pega um a cada 200 dessas... Essas negócios aqui. É pouco, né? Sendo que eu podia pegar, sei lá, baú de skin, alguma coisa do tipo. Ó, eu tô pegando aqui. Tô confiando no Lusca e pegando, cara. Tomara que esse seja certo. Cálculos e cálculos. Quem quiser fazer, se alguém tiver algum vídeo calculado, tudo aí, bonitinho, eu faço um react. Me bota nos comentários. Se alguém já tiver feito aí, me fala se vale a pena ou não. Eu acabei comprando todos os baús. Minha opinião sincera. O de 250 eu compraria mesmo. Acho que vale muito a pena. Os outros eu fico travado. É claro, ainda tem recompensas aqui, ó. Tá vendo? Amanhã eu vou ganhar mais 30 chaves. Ah, tem mais chaves, então, que eu ganho. 30 chaves. Eu ganho 30 chaves mais todo dia. E ganho 125 desses aqui, ó. 125 desses aqui, no final, vai dar pra me desencantar uma skin. Então, eu ganho uma skin no final do tempo, na brincadeira mesmo. São quantas? Eu ganho... Nossa, eu não consegui descer. Aí, consegui. Ah, não. Só 4 vezes, ó. Achei que era mais vezes. Então, eu ganho 500. Não dá pra me desencantar uma skin tipo do Renekton. Vai dar. Aquela do Renekton lá. Eu ganho ela, então. Esses do Chroma, eu não sei exatamente. Ah, e eu ainda ganho aqui, ó. Cupom de skin, né? Compensa 490 skins quando você gasta no mínimo 990. Ponto é. Vamos ser sinceros. Se você tem muita grana pra gastar, esses cupons aqui vão ser bons pra você, ó. Você vai poder comprar 4 skins no valor de 2. De 990 pra cima. Das skins mais caras. Aqui, quando você pegar todas as chaves, vai dar elas por elas. E o que vai desempatar aqui é os Chroma. Que desempataria aí pra valer a pena ou não valer. Neste aqui, na prática, eu ganho 400 desse bichinho aqui. Esse aqui é o que menos vale a pena, na minha opinião. 2.000 esse aqui, não dá pra trocar ainda. Ganho 240 só de cupom. Esse aqui não vale a pena de jeito nenhum. O segundo pra mim, esquece. Não pego o segundo de jeito nenhum. Ou pego o prêmio, ou só pego esse aqui. Esse aqui é o que mais vale a pena. Quanto que eu ganhava aqui? 350. Esse aqui é muito bom, cara. Esse aqui é muito bom. Esse aqui é muito bom, cara. Nas skins de 750, você já ganha 350. Mesma coisa. 4 skins por negócio. É. Fica nessa aí. Aí vocês me falam o que vocês acharam. Eu testei na prática, apertei aí. Ganhei um tanto de coisa inútil aqui também, no meio. Vou ganhar até o final. Nem quero escolher nada aqui desse tipo aqui. E sobre os Chromas, eu tô perdido ainda. Baú de seleção de pose. Posso pegar uma pose aqui do... Ah, das skins que eu peguei, ó. Cadê a do Darius? Tem? Tem, não. Que triste. Tem coelhinho, TF e tal. Eu nem tinha visto isso aqui. A do Jace aí, que já tava 60, nós compramos no primeiro vídeo. Assiste lá. E da Kali, né? Que a gente pegou. Legal. E o resto a gente não tem também. Tá. Tá na mão. É isso aí, cara. Me fala o que vocês acharam na prática. Eu, minha opinião pra você, sinceramente, 200 reais eu acho caro pra caramba. O primeiro, 250 de cores, na prática, é 10 reais, entendeu? Você compra 10 reais duas skins, vale muito a pena pra mim. 10 reais você pega duas skins. Você pega quase a do Jace aqui também junto, tá vendo? Aí, aí, aí. Tô comprando, tô comprando. Pai! Não, 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 não. Travou tudo, fi. Se comprasse, eu ia ficar chateado. Comprou, não. Comprou, não. E eu não sei se dá pra me entregar isso pra vocês, entendeu? Porque se der, eu vou sortear isso aqui na live. Porque vale muito a pena, saca? Então, se der, fica ligado nas lives. Que eu vou, toda live eu vou entregar um desse aqui pelo menos, ó. De 250 pra vocês. E a ideia é isso mesmo, é sortear pra vocês e testar. Então, é isso que nós vamos fazer. Se quiser que testa mais alguma coisa aí, nós temos um widequare pra testar. Fala aí nos comentários. Eu vou ficando por aqui. Beijo pra vocês. Até a próxima. Falou. Tchau.